É planta e cole, cole e planta, a semente que levanta o solo abençoado da nação. Fala galera, está começando mais um vídeo aqui na TEMI Soluções Agrícolas. Estamos aqui com o André Tura, proprietário da empresa, e ele vai falar um pouco mais sobre a novidade que chegou agora para nós. Bom pessoal, essa aqui é uma bancada prismática. Primeiramente eu queria agradecer ao Júlio Frizon, lá da Soluto Máquinas, por ter enviado esse equipamento para a gente aí. Bom, essa bancada aqui, ela nos auxilia em fazer toda a meteorologia na parte de comando de válvulas, a gente medir a altura de câmeras, a gente medir empenamento, o verabrequim também, a gente coloca aqui em cima, faz toda essa aferição, a gente preenche uma ficha técnica, todo motor quando ele chega é feita uma desmontagem técnica, é feita toda a parte de meteorologia, conferido e anotado. Todo motor para depois a gente ver qual a necessidade de parte de usinagem, que a gente vai fazer nesse motor, para supostamente estar montando ele novamente. Quando é montado novamente, a gente faz toda essa conferição, confere todas essas folgas, toda essa geometria, para não termos problemas futuros, aumentando a vida útil do motor, oferecendo um serviço de qualidade para o cliente, até os amigos mecânicos da região que tiverem algum problema de motor, quiserem fazer, conferir, pode estar trazendo para a gente aqui, a gente ajuda a galera aí, a gente tem bastante equipamento de metrologia, medir empenamento de face de bloco, de mancais, de cabeçote, a gente tem uma régua que o Júlio mandou também aí, da linha diesel, que é a mais grande que tem, para a gente fazer a conferição desses motores, desde a linha leve até a linha pesada, então podem ver que essa bancada é a maior, então aqui a gente tem um comando de um Volvo, é um caminhão Volvo, e a gente está conferindo a altura de câmbio, se não tem algum câmbio em desalinhamento com o outro, mas pegamos também dos mais pequenos, motores 3 cilindros, a gente tem um MW3 cilindro aí também para montar, então ela atende todos os padrões. Hoje a gente é parceiro do Vanderlei, lá da Campag, um cara 10, um cara excelente, que deu uma oportunidade enorme para a gente, nossa, eu te agradeço demais. Assim, hoje a gente busca esses parceiros, digamos assim, tops no mercado, tanto o Júlio quanto o Vanderlei, lá são caras extremamente técnicos, o Vanderlei é um engenheiro, trabalhou em montadoras grandes, tive a oportunidade de conhecer ele dentro da Dilmajir, quando ele era engenheiro de testes, ele ia lá para Sorriso, a gente dava umas andadas junto lá, e depois, quando ele montou a Campag, a gente voltou aqui para a região de Realeza, e entramos em contato, e fechamos uma parceria, graças a Deus, estamos abrindo mercado aqui na nossa região, temos equipamentos de extrema qualidade, o Vanderlei é um cara que exige muito nessa parte de qualidade, futuramente a gente vai estar indo lá na empresa dele, mostrando um pouco, conversando com ele, trocando informações, tem uma galera lá, show de bola. Para quem não conhece, é para coletadeiras axiais, tem para John Deere, o que mais? John Deere, Macei Ferguson, Valtra, que elas usam um cilindro antes do rotor, que é para impulsionar a velocidade, e o módulo vem para otimizar esse material que vem do alimentador da máquina, no caso de corte da plataforma, mas temos a plataforma Hedler também, que hoje eu considero uma plataforma das mais tops, que também está entrando forte no mercado, um sistema simples, porém muito eficaz, para a alimentação da máquina, para a qualidade do grão. Então, para quem não conhece o André, diga aí, André, como é que foi a sua trajetória, na parte de mecânica, de máquinas agrícolas, como é que tu começou a tua profissionalização? Bom, eu comecei aqui em realeza mesmo, meu pai, na verdade, sempre incentivou eu e meu irmão a trabalhar nesse ramo, ele tinha uma visão que o futuro para essa profissão ia ser muito bom, né? Graças a Deus, agradeço a ele por ter incentivado, comecei a trabalhar com meu irmão, e aí, como todo aventureiro, fui buscar novidades foras, né? Aprendi muito com meu irmão no começo, agradecer a Elisabeth e o Thiago, mas assim, a gente sempre quis aprender mais, mais, e fui para fora, tive assim, bons professores, ótimos professores, uma hora dessa a gente vai contar mais sobre isso, né? As pessoas, já que eu tive a oportunidade de trabalhar, os ramos que eu trabalhei dentro da mecânica, e fui para o Mato Grosso, e consegui uma vaga dentro da John Deere, lá também tive muita ajuda lá dentro, e um conhecimento muito grande, para agora vir aplicar na nossa região aqui, que também está sendo um desenvolvimento muito grande, hoje com essas máquinas mais novas, tratores, motores mais, assim, esses motores eletrônicos, um pouco mais tecnológicos, né? Beleza, então galera, eu convido todos os amigos a se inscrever no nosso canal, né André? Deixar o seu like, também acompanhar os nossos vídeos, porque vai ter muito vídeo na manutenção aí, para tratores, coletadeiros, né André? Também para ajudar os nossos amigos agricultores. vamos falar bastante sobre manutenção, que é uma coisa bem fundamental hoje, digamos assim, para o equipamento trabalhar melhor, né? Claro que a gente trabalha com manutenção, com revisão, porém a manutenção é uma coisa de extrema importância, digamos assim, graxas de qualidade, óleos de qualidade, e vamos estar falando aí futuramente em alguns vídeos sobre isso, né? Sobre manutenções preventivas, corretivas. E a manutenção, ela tem que partir do próprio piloto da máquina, né? Quem está ali na boleda do equipamento é a pessoa que tem que se preocupar com isso, né? E ali evita bastante quebra, evita bastante gasto de dinheiro, que hoje a gente sabe aí, o mercado está bem aquecido, né? Em todos os sentidos, tanto na compra de máquinas, quanto na compra de peças. Estamos, assim, passando por uma fase bem... Mas é uma fase, assim, que tem que passar. Para o futuro tem que ser essa fase, não adianta, né? Vamos ter que baixar a cabeça e fazer o agrio render. Então é isso aí, galera. Temos soluções agrícolas, está localizada na linha Alto Sarandi, aqui em Realiza Paraná, né? Atendemos toda a nossa região aqui perto, São Isabel, Cascavel, Beltrão, enfim, né? Tem um horário enorme aqui para a gente trabalhar. Convido os amigos de novo, novamente, a se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Valeu? Abraço! É colhe, planta, planta e colhe O serviço não se escolhe Tem que fazer tudo com paixão É planta e colhe, colhe, planta A semente que levanta O solo abençoado da nação Não adora do Event. Não adora fazer tudo com paixão